Garota, o que é que eu posso pra ganhar seu coração? Me diz o que eu não posso, vou até lambar sabão Sai fora garoto, nem pensar você eu passo Namorar contigo é coisa que eu não faço Pra você mudar minha cabeça Vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Garota, corta essa rebola, não fica bem Se eu lhe der um beijo, vai me chamar de meu bem Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar Você não faz meu tipo, não insista que não dá Pra você me dar um beijo, você vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Te dou a minha vida, faço tudo, piso fundo Pronto, Mike Tyson, dou bolacha no Edmundo Esse jogo duro não vai te levar a nada Inteiro, fome, júnior, sou mais ganha nessa parada Vai ter que rebolar Tudo pra você irá Ah, ah, assim vai ter que rebolar